A empresa Constremac venceu a licitação com uma proposta de pouco mais de 49 milhões de reais para a construção do Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal. Além da construção de um prédio de dois pavimentos e a ampliação do cais, o terminal vai contar com balcões de atendimento, escritórios, restaurantes, salão de exposição e palco. As obras vão ser iniciadas assim que for assinada a ordem de serviço e concluída em até 16 meses e faz parte das melhorias que o governo federal vai realizar em sete portos para a Copa de 2014.